Sexta-feira forte Eu creio que hoje eu vou embora De posse da vitória Porque Deus é fiel E Ele prometeu pra mim Que eu e a minha graça serviriam Senhor, aleluia Jesus Sua mãe É uma pessoa Boa, trabalhadora Mas foi feita uma obra do mal Pra dar tudo errado, amarrar tudo Ela tava nervosa Tem um caroço No estômago dela Ela sente dores Requer de adar a serga Ela tava reclamando de dores Dores nas pernas, nas costas No estômago É isso mesmo? Isso mesmo, ela chegou aqui falando que ia vomitar Que ela não ia conseguir ficar no corpo Deus tá nessa casa ou não tá? Jarinho Essa sexta-feira é forte Pastor Jarinho Por isso vale a pena consagrar Vale a pena vir nessa igreja Deus trouxe essa igreja Pra Alphaville Pra desfazer as obras do diabo Da tua vida Da tua família Satanás Você perdeu Perda o que tem E vai embora agora Vou te levar a ti Nada é isso O meu corpo tem graça